Quando eu preciso É fiel, não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Maravilhoso, Jesus, leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a fé em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Só por me amar Se tu precisas Chame por ele Ele te ouve Te atende Te atende É fiel Manda anjos Pra te guardar Companheiro Melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Dono da vida Dono da vida Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a fé em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra minha alma Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a fé em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Desceu lá da glória